Vamos saber quem faz aniversário hoje? Listinha tá enxuta, né? Tá curtinha, mas tá fofa. A gente começa aí com a atriz Berta Lohan fazendo aniversário hoje. Berta Lohan, não é Berta. Berta Lohan, comediante e atriz. Ótima essa mulher. Parabéns pra você, Berta. Parabéns, uma figura. Também do automobilista Ricardo Zonta fazendo aniversário hoje. Parabéns pra você, Zonta. E a gente finaliza a nossa lista com a cantora norte-americana Chacacan, que é um baita sucesso internacional essa mulher. E parabéns pra você também aí de casa, que tá fazendo aniversário hoje. Novamente não nos mandou bolo, mas tudo bem. A gente vai perdoando vocês. É, e vai curtir essa quinta-feira ensolarada. Tá lindo o dia lá fora, né? Exato. Agora, me conta uma coisa. Vamos começar falando de bomba aí? De um calote, de um golpe, de um roubo. Não sei lá como é que a gente chama isso. Explode. Olha a bomba logo pra começar o programa. Vamos falar já de quem é o artista. Zeca Pagodinho. Foi vítima de uma falsiane mesmo, gente. Falsiane. Verdade. Por quê? Porque ele tinha uma grande amiga que também trabalhava com ele. Sabe essas pessoas que, de tão boa relação profissional, acabam entrando pra vida pessoal, e aí você confia, deixa ela frequentar a sua casa, frequentar a sua família. Enfim, aconteceu isso com o Zeca Pagodinho. E aí ele trabalhava com essa pessoa durante anos, e anos, e anos, e anos. Só que ele tomou um belo, um belo de um golpe. Sabe quanto que foi, gente? Quanto? Não foi qualquer 10 reais ou dinheiro do supermercado, não. Foram 180 mil reais. Nossa, mas o que ele fez pra vacilar com 180 mil, assim? Então, aqui, a coluna Retratos da Vida, não fala pra gente exatamente quem é a pessoa, que cargo ela ocupava. Só que, pra conseguir movimentar tanto dinheiro assim, a gente já começa a imaginar em qual área, em qual setor da vida profissional ela atuava com o Zeca Pagodinho, né? Eu não posso aqui ser... Era uma mulher. Então, ele dá a entender aqui que é, sim, é uma mulher. É uma mulher. Pelo que dá a entender aqui no texto. Bom, e assim, é uma pessoa que... Essa pessoa trabalhava, provavelmente, administrando aí, mexendo no dinheiro do Zeca. É. Ou, provavelmente, alguém que contratava os shows dele, ou agenciamento, ou, sei lá, secretária pessoal. Ou alguém de finanças, né? Alguém da contabilidade dele. Exato. Então, assim, existem várias pessoas que podem ter sido, mas, de uma certeza, a gente tem. É alguém que tinha acesso às contas dele, pra conseguir movimentar tanto. Mas, em que circunstância conseguiu? Por exemplo, vender um show, embolsou o valor do cachê, não dá pra... Ou comprou um carro no nome dele, sumiu com o carro? Aconteceu alguma coisa pontual? A coluna Retratos da Vida não tá dando tantas informações ainda, porque o Zeca Pagodinho não sabe ainda o que fazer. Ele ainda tá apurando. Ainda está apurando. Ele deu falta do dinheiro. O Zeca Pagodinho ainda não entrou com um processo. Ele já reportou pros advogados. E aí, eles estão estudando a melhor maneira de resolver essa situação. Por quê? É muito delicado, né? Poxa! Você tá acusando uma pessoa de roubo. E é muito dinheiro, né? É muito dinheiro. No mínimo, estelionato. Então, assim, a coluna, eu acho... Tanto a coluna, quanto a pessoa que reportou essa informação pra coluna... Não tá dando tantas informações, por quê? Qualquer informação mais precisa, é só juntar o Lé com o Cré, ver, ah, foi a pessoa que, sei lá, vendia os shows dele, então já sabe quem que vai ser. Ah, era a secretária pessoal, então já vai saber quem que é. Ah, é o agente dele? Já vai saber quem é. Então, assim, não estão dando nomes aos bois e nem citando os cargos exatamente porque o Zeca não moveu um processo. Ainda não abriu o processo. Então, mais informações assim que a gente tiver, a gente vai contar aqui. Mas, gente, são 180 mil reais. Pensa assim, você confia praticamente a sua vida pra pessoa, né? Pra ela movimentar todas as suas finanças. E o Zeca Pagodinho, né, gente, é uma pessoa que não merece passar por esse tipo de situação. Porque ele ajuda tanta gente, mas tanta gente... Ele é muito solidário mesmo. nos trabalhos sociais, que assim, dá até dó, ou dá até dó não, dá muita dó... Dá muita dó. De acontecer uma coisa como essa com ele, né? E ele também tá super abalado agora com a situação do Arlindo Cruz. Eles são amigos pessoais de tantos anos. Verdade, né? Então, assim, imagina, já sensibilizado com a situação do amigo. Aí vem e descobre que a Falciane pegou e passou o tapete nele. Meu, muito complicado, né, Rê? Dureza. Muito complicado. Bom, mas ainda bem... Falando do Arlindo Cruz, parece que ele tá melhor, né? É, pois é, pois é. Já tá respondendo a estímulos, né, das pessoas falam com ele, ele já consegue dar, fazer umas expressões. Ontem eu vi no vídeo show uma entrevista do Arlindinho lá pro vídeo show, que é o filho do Arlindo Cruz. E sim, ele tá tranquilizando os fãs, falando que o pai tá indo super bem, tá tudo tranquilo. A gente espera que realmente ele esteja bem, cada vez mais ele melhore. E já que a gente tá nessa onda de ficar mandando energias positivas pras pessoas queridas, vamos mandar também aí pro Zeca, né, gente? Porque, que situação, né? Que ele resolva isso. Que situação, gente. Que o culpado seja punido e que o dinheiro, né, que ele consiga reaver esse dinheiro, né? Por favor. Por favor. Uma grana considerável. Porque não é qualquer troco de pão, né? Podia até ser o troco de pão, a gente ia continuar desejando que a pessoa fosse punida, sem dúvida. Mas é uma grana que a gente não só deseja que a pessoa seja punida, como que volte pro bolso dele. Porque, pelo amor de Deus, né, gente? Por favor. É. Dá pra fazer um monte de compra no mercado, né? Bom, já que a gente tá falando de bombas, essa bomba é uma bomba do bem. Misturada com? Novela mexicana, pra alegria do nosso espectador. E novela mexicana. É bomba do bem, tá, gente? Porque a gente vem falando aí, já tem um baita de um tempo, da relação conturbada que ficou entre Zezé e a filha Vanessa. Desde que ele revelou aquela situação que a Vanessa tinha agredido a Graciela há uns 4, 5 anos, a Vanessa virou a cara pra ele, ficou pé da vida, cortou relações e tudo mais. Só que agora já voltou tudo às boas, viu, gente? Foi só um estresse, já tá tudo bem. Prova disso é que ontem, também lá no video show, eles deram uma entrevista pro programa, mostrando os bastidores da gravação do programa Tamanho Família, que é o programa do Márcio Garcia, né? Eles sempre chamam um artista e a família dele pra participar. No caso da família da Vanessa, desculpa, no caso o artista que vai participar é a Vanessa, contra o sertanejo Daniel, e aí a Vanessa levou o pai, levou o irmão, enfim. Só que a Graciela, obviamente, que ela não considera da família, não participou da gravação. A Graciela ficou lá no hotel, não saiu de lá enquanto o Zezé participava. Então a trégua é parcial, digamos assim, né? Não, a trégua é parcial no sentido de, por exemplo, a harmonia ainda não está plena na família. Eu não sei se vai estar um dia. Você acha que não? Eu acho que só se rolar um retiro espiritual por parte da Vanessa, você fala assim, tá tudo bem. E deveria, na verdade, sabe? Eu também acho. Deveria, porque a mãe dela tá super bem, tá super bem, tá curtindo. A gente já falou aqui que a Zilu tá na moradeira, tá curtindo a vida, tá arrasando corações por aí. O Zezé já se enrabixou com a Graciela, já tem um tempo. Então, assim, tá cada um tocando a sua vida. Isso porque o que a mãe dela, né, a Zilu, já sofreu, já sofreu. Já passou. Faz parte do passado. Vai ficar, continuar com essa situação por uma coisa que já passou e a mãe já deu a volta por cima. É, é. Eu ainda tenho esperança. Eu também tenho. Mas eu acho que, assim, tem que rolar uma abertura de coração, sabe? Mas só isso, só esse capítulo da novela de hoje, já é um grande avanço, né? Por favor, né? Porque, assim, por mais que o pai seja bastante sem noção, a gente, Zezé, não é por mal, mas você sabe que você é sem noção, né? A gente já vem falando aqui, falando tudo o que você tem feito nos últimos tempos. A gente adora, a gente adora, mas você tem sido meio sem noção nos últimos tempos. Mesmo assim, é pai e filho, né? É pai e filho. Tem que ter uma boa relação aí. E são pessoas que sempre se deram tão bem. A Vanessa começou a carreira artística dela do lado do pai. O pai sempre foi um grande incentivador e tudo mais. É um episódio bastante complicado, a questão da separação, que envolveu traição e tudo mais. Mas, assim, é um problema dos seus pais, né? Por mais que você ame os dois, é um problema deles dois. Agora, vai abrindo o seu coraçãozinho. Porque a Graciele, gente, a maneira como essa menina tem se posicionado, só mostra que ela realmente é uma pessoa do bem. Porque ela não tem feito nada, mas, assim, nada, nada, nada que deponha contra ela, né? Ficando super na dela, né? E ela tá na dela, tá deixando o namorado, o marido, trabalhar tranquilo. E ela tá vivendo a vida dela, sabe? Fica se envolvendo em polêmica, falando abobrinha em rede social. Ela tá super na dela. Exato. E olha, quem teria tudo pra falar abobrinha seria ela, né? Que é uma pessoa que não é da mídia, que não é uma pessoa que tá aí... Tem uma grande legião de fãs, que é recentemente conhecida. Contra a partida, quem tá falando bobagem sempre é o Zezé, né? Mas ela tá super na dela. Então, assim, eu torço pra que um dia role um Natal em família com todos. E realmente confraternizando numa boa. Zezé, Vanessa, a Camila, a Graciele, quem sabe até a Zilu, não é verdade? Cada um com o seu respectivo, curtindo aí esse Natal, curtindo qualquer outro momento em família junto. Porque, gente, é bom ter uma sintonia. E pelas gravações, pela matéria ontem que o vídeo show exibiu, tá tudo bem de fato entre a Vanessa e o Zezé, viu? Rolou abraço, rolou momento de emoção. Então, vamos torcer pra que cada vez mais melhore e a gente cada vez menos tenha barracos na família mais barraqueira do Brasil. Porque daí a gente tira do posto, né? É, pois é, deixa a outra vir, né? Nem o reinado é eterno, né, Rê? Não, não. Mesmo que não tem novela que dura pra sempre, né? Exato, né? A gente cansa também de falar de barraco sempre. E agora? Vamos falar daquele casal que abalou o mundo quando noticiou a separação. Hum, isso é bomba também, não é? Isso é uma bomba, mas é uma bomba boa, viu, gente? Pode soltar, Galdino, porque, ó... Quando a gente falou aqui da separação de Brad Pitt e Angelina Jolie, gente, sério, a gente já... O mundo. A gente ouviu até as estrelas chacoalhárias, né, Galáquia. Exato, a gente já começou a pensar que todas as piores catástrofes do mundo poderiam acontecer. Porque, gente, era um casal praticamente inabalável que, enfim, se separou. Mas a notícia aí que o jornal Hollywood Reporter traz, que é um site americano que acompanha, é como se fossem esses sites bem conceituados aqui do Brasil que acompanham a vida de celebridades. Eles sabem de tudo. Eles disseram, eles estão falando, que o Brad Pitt e a Angelina Jolie voltaram a se aproximar. Mas voltaram a se aproximar, assim, tentando uma convivência boa, uma conversa boa, tranquila, em prol dos filhos. Mas isso não quer dizer que eles estão se aproximando como casal, tá? Porque parece que a fila de um aí já andou. E tudo, tudo por conta dos filhos, né? Vai ser o aniversário da Shiló, né? Que é a filha mais velha, se eu não me engano, do casal. É a filha biológica mais velha. E, enfim, eles estão se aproximando pelo bem, né? Das crianças, pra ficar tudo bem. Eles perceberam que essas brigas, todas essas notícias, acabam, de certa forma, caindo sobre as crianças. Até porque o que a imprensa noticiou, que um dos motivos do término teria sido uma briga que eles tiveram durante uma viagem provocada por um dos filhos deles, um dos filhos adotivos, né? Ou melhor, eles tiveram uma briga, aí um dos filhos adotivos foi lá, tentou intervir, e aí o Brad Pitt foi bem grosseiro, e aí a Angelina Jolie ficou pé da vida e acabou terminando com ele. Eles já estavam aí com o balde transbordando e foi a gota d'água. Ele foi bem grosseiro com o menino, a Angelina Jolie não gostou, e aí foi o fim do casamento. A mídia chegou a dizer que existia um certo nível de violência, né? No Brad Pitt não tratava com os filhos e que ela não aguentava mais isso. Que ele era agressivo verbalmente, não que ele batesse nas crianças, né? Sim, ele, pelo que a imprensa fala, era isso que acontecia. É também um pouquinho estranho, né? Pensar que ele pudesse ser agressivo com as crianças, sendo que todas as vezes a gente vê ele de uma maneira tão carinhosa com os filhos, né? As fotos que a gente vê, ele tá sempre assim, sendo prestativo, levando as crianças na escola, buscando as crianças na escola, enfim. Ele passa essa sensação, essa imagem de ser um baita pai, né? Um pai presente. Só que, enfim, cada um sabe o que se passa debaixo do teto, né? Claro. E aí eles resolveram se aproximar pelo bem das crianças, para que ninguém sofra e ninguém cresça constrangido com o que tem acontecido. É isso aí. Um belo ato, viu? Escuta, já que estamos no cenário internacional, verdade que o Justin Bieber vai, a batata dele vai assar se ele aparecer por aqui? Já pensou, gente? A gente já deu uma prévia ontem. Já pensou a Justin Bieber na cadeia? Acho que não vai acontecer, tá? Não é no Brasil, no país de impunidade. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas, ó, a sirene tá solta porque sim, a polícia foi autorizada a abordar Justin Bieber no show que ele vai fazer no Rio de Janeiro agora, na semana que vem, tá? O juiz, o Rudi Baldi Lohenkron, nossa, que diferente, né? Uau. Pois é. Ele determinou o cumprimento do mandato de citação, né? Que é com o Justin Bieber, ele tem que estar ciente de que ele cometeu uma infração, de que ele, enfim, cometeu um crime, né? Ao patrimônio público, por conta das pichações. E aí, o pessoal do Ministério Público vai lá bater na porta do camarim do show do Justin Bieber pra notificá-lo e ele vai ter que responder por esse crime, né, judicialmente. Só que aí, o mandado do senhor Rudi Baldi diz o seguinte, que se algum segurança ou a equipe de Brutamontes que acompanha o Justin Bieber impedir a chegada do oficial de justiça até ele, que os policiais estão autorizados a usar força física para chegar até o Justin Bieber e entregar a notificação em mão. Se tem que ser na mão do Justin Bieber, não pode ser na mão de algum representante, tá? Outra coisa, vai alguém nessa equipe que vai entregar essa notificação que fale em inglês, que fale em inglês para que o Justin Bieber entenda tudo, todas as cláusulas, ponto a ponto, do que ele cometeu em 2013, que foram aquelas pichações, a gravidade do que ele fez, né? Bom, enfim, vai dar ruim pra ele, tá? O Justin Bieber vai ser notícia mais uma vez aqui no Brasil por conta das bobagens que fez. A gente só espera que dessa vez ele não saia na calada da noite pra fazer outras bobagens por aí, né? Imagina, aí seria... Reincidência, né? Assinar embaixo da jumentice, né? É, ele já é bem rebelde, né? A gente sabe que ele adora, enfim, aprontar por aí, não só aqui no Brasil, mas tem um monte de notícia doida. Bom, mas ele tá vendo que o negócio tá mais sério do que de repente ele imaginou que seria, né? Até sabendo disso, pode ser que ele se apresente espontaneamente, né? Antes de causar isso tudo, né? Dos agentes terem que usar força física pra chegar até ele, né? De repente pode ser que ele amenize, tomara que ele seja bem aconselhado, bem assessorado a fazer a coisa certa dessa vez, né? Espero que a equipe dele esteja já deixando ele ciente do que aconteceu e o que vai acontecer com ele aqui. Pra, enfim, resolve isso de uma vez e toca a vida, tá? E não venha fazer bobagem aqui de novo, por favor. Tá bom. Acabei de mandar um beijo pra um querido que entrou aqui. Temos dois Gabriéis aqui passeando pelo estúdio agora. Gabriel Barone, beijo, meu querido. Nosso apresentador do Cozinha Amiga, das sextas-feiras, que deixa o fim de semana mais gostoso também. Beijo, viu, lindão? Voltando com o Gabi. Vamos falar de quem agora, Gabi? Vamos falar daquela novela que arrebentou, gente. Arrebentou, cheias de charme. Já tinha sido um sucesso de audiência quando foi exibida em 2012. Eu acompanhei todinha. Eu também. É muito legal. Nossa, gente, o que era a música das empreguetes? Eu era super fã. Super fã. A novela já tinha alcançado ótimos índices quando passou pela primeira vez em 2012. Agora arrebentou no Vale a Pena Ver de Novo. Tanto que o último capítulo, gente, atingiu 27 pontos. 27 pontos nesse horário da tarde é muita coisa. É absurdo. A Globo costuma ficar aí na casa dos 15, 16 pontos com o Vale a Pena Ver de Novo. Tem dias que até vai menos. Mas a novela cheias de charme, gente, que sucesso. E esse índice corresponde a 52% de participação. Isso significa que mais da metade das televisões de todo o país estavam ligadas em cheias de charme. Gente, olha o sucesso. Pensa só, olha que maravilha. Animal, né? Vale lembrar, gente, que a novela A Lei do Amor, que está hoje sendo exibida no horário das 9, embora agora na reta final ela já tenha dado um upgrade, tenha elevado as audiências, por várias vezes, ao longo da sua exibição, ela teve muito menos do que 27 pontos, viu? Então, assim, cheias de charme, que é um outro horário, é um outro público conseguir esse índice, é um baita dum feito. É o poder que essa novela teve. É. Olha, quando passou pela primeira vez, agora é a segunda vez. Não, e quando acabou, a gente ficou triste demais. Ficaram ótimos de novela. Eu fiquei triste. Eu fiquei também. Eu fiquei. Foi um marco. Mas por isso que a Globo não acaba nunca com o Vale a Pena Ver de Novo, ainda mais agora, sempre com duas opções, né? Exato. Porque, além de tudo, além de testar mais uma vez o sucesso, eles conseguem escolher entre os três horários que eles têm de novela para colocar uma novela mais interessante, eles testam mais uma vez, né? Essa audiência, conseguem bater recordes, como estão conseguindo. E, além de tudo, tem o sucesso fora do Brasil, né? Sim. Eles conseguem vender muito bem essas novelas também. Exatamente. E agora, né, está no ar Senhora do Destino, que já é, acho que é a terceira, a quarta vez que está sendo reprisada. Sério do isso? Aham. Já é a terceira ou quarta vez. Depois eu vou checar direitinho e falo para vocês. Mas que é um sucesso de audiência também. Toda vez que passa ali no Vale a Pena Ver de Novo, é uma baita de uma audiência, viu? E o time, né? De atores, de atrizes, dessa novela. Fala sério. Cheio de charme foi incrível. Incrível. Inclusive, a Thaís Araújo... A Cláudia Abrida estava impagável nessa novela. Todos, todos, gente, todos. A Titina, a Titina Medeiros, se não me engano, que é assistente da Cheyenne, sabe? Aquela personagem super engraçada na novela. Essa mulher, ela está em A Lei do Amor atualmente, fazendo par com o Pierre Baitelli, só que assim, você nem consegue reconhecer de tão caricata que ela estava nessa novela, né? E a Thaís Araújo, ontem, ela fez uma publicação no Instagram dela que foi super legal. Ela falou que essa novela, a personagem Penha, de Cheias de Charme, foi mais do que um divisor de águas na vida dela. Foi o que fez ela permanecer na carreira de atriz. Ela falou que ela estava num momento, assim, de conflito pessoal, de questionar o que ela faria da vida dela, que ela já estava, assim, descontente com as coisas que estavam acontecendo, com os papéis que estavam surgindo, que era tudo mais ou menos na mesma linha. E aí chegou Cheias de Charme, e ela ficou tão, mas tão feliz, tão feliz de ter feito, né? Nem feliz com o sucesso, mas feliz com a personagem, com o impacto que essa personagem causou na sociedade, com a alegria que ela levou para a casa das pessoas, que essa personagem é a responsável por ainda termos Thaís Araújo atuando brilhantemente na televisão, gente. Tem que ver que eu acredito mesmo que nada é por acaso, né? Exato. Então, a publicação que ela fez no Instagram, não foi ninguém que disse que disse alguma coisa. Ela assumiu isso, gente. Então, assim, é mais do que um impacto na vida das pessoas que assistem. Eu acho que foi uma novela transformadora para quem também atuou nela, né? Para quem fez, né? O Ricardo Tosi, maravilhoso, também nessa novela, mandou brindar. A Lei do Amor também, né? Que foi... Essa novela foi o que deu uma boa visibilidade para ele. Ele já tinha feito trabalhos anteriores, mas foi nessa que ele apareceu de verdade. Exatamente. Fazendo dois papéis, né? Exato. Ele já tinha, na verdade, se destacado no anterior, que foi a que deu esse personagem para ele, que foi o Insensato Coração. Verdade. Foi no ano anterior. Aí, no ano seguinte, ele fez Cheias de Charme. Então, foi por causa desse papel. Consolidou, né? Exato. Aí, ganhou dois personagens na mesma novela, né? Não arrebentou. Arrebentou de vez. Ah, parabéns. Trabalho bem feito é assim, né? As pessoas reconhecem mesmo. A gente vai falar de pessoas que estão fazendo bons trabalhos agora também, que estão arrebentando. Uma delas, Sofia Abrão. Ela arrebentou no video show durante as férias do Otaviano Costa. A audiência do video show deu uma bela de uma melhorada, porque a Sofia Abrão tem uma base de fãs, gente, tão grande, tão grande, que tudo que essa menina faça vira trend topic no Twitter, a galera compra tudo que ela sugere, dá audiência, enfim. Ela é bem querida pelo público, tem um público bastante fiel. Graças a isso, ela foi efetivada no video show. Exato. Efetivada. A Globo ainda não está falando com todas as palavras. Sim, colocamos a Sofia aqui. Porque ainda existem algumas mudanças para acontecer. Primeiro, Sofia vai estrear como repórter, não como apresentadora. E sempre quando houver a folga de algum dos titulares, o Joaquim ou o Otaviano, ela pega e vai substituir. Mas a princípio, ela vai ser repórter. Por que ainda não é definitivo? Por que a Globo ainda não está se posicionando? Por que? Ela vai entrar no lugar do Rafael Cortez. Rafael Cortez, que por enquanto, ele está se dividindo entre o Big Brother e o video show. Assim que acabar o Big Brother, ele vai sair de vez do video show. Sabe por quê? Ele foi efetivado no programa da Fátima Bernardes. Então, o Felipe Andreoli saiu, vai apresentar o Esporte Espetacular, o Rafael Cortez vai assumir o posto de repórter do Encontro com Fátima Bernardes e toda vez que a Fátima Bernardes tirar férias, o Rafael Cortez vai virar apresentador do Encontro. Uau, que demais! É uma mudança muito boa para todo mundo. Para todo mundo. Uma super dança das cadeiras, mas positiva para todo mundo, né? Exato. E o Rafael Cortez, ele estava super temeroso, assim, sabe? Com a situação dele dentro da Globo. Porque tinha uma corrente interna e alguns especuladores, principalmente esses sites aí mais fofoqueiros, que não checam a informação e tudo mais, estavam falando que o contrato dele estava para acabar e tudo mais. E realmente... Ah, e falava também que a Globo não queria renovar o contrato dele. Realmente o contrato dele estava para acabar. Só que foi renovado. Tanto que ele foi já colocado no Big Brother, está dando super certo e agora, gente, ele está indo para o Encontro, que é assim, é um dos programas mais assistidos das manhãs da TV brasileira. Então, assim, ele vai ter um baita de um prestígio. Um baita de um prestígio. E vai substituir Fátima Bernardes ainda por cima, né? Maravilha, arrasou. Não é para qualquer um, não, né? Não, não é mesmo. Parabéns a todos, merecem, né? Cada um no seu lugar, é muito legal. Não é para qualquer um, não é para qualquer um, não é para qualquer um, não é para qualquer um. Tchau,